Salve, super bem-vinda, super bem-vindo, o nosso Splash Entrevista de hoje tem dois convidados extremamente atrevidos, porque Letícia Sabatella, Daniel Dantas, fazer a Ilíada de Homero em 2023 é de um atrevimento que vamos combinar, bem-vindos. Obrigado, é muito atrevido. E de onde vem tanto atrevimento assim, a gente sabe muito bem, clássico é clássico, a gente não pode brigar, mas o trabalho do artista justamente é estabelecer essas pontes com a modernidade, com a contemporaneidade, melhor dizendo. De cara, se alguém diz, por isso que eu comecei brincando com isso, a Ilíada, aí se olha para o Brasil, se olha para o mundo, a gente está longe disso, ainda é necessário e eu quero que vocês façam os seus argumentos. Tudo a ver, na verdade, sabe? Porque a gente está... qualquer coisa que a gente vá olhar para o nosso mundo hoje, se a gente compreende de onde vem, se a gente compreende de onde começou, onde é dali, ó, a gente se entende melhor e talvez a gente até aprenda a mudar essa cultura ou transformar algumas coisas ou manter algumas tradições que nos explicam que, né, que são válidas. Mas tem tudo a ver. A Ilíada, ela não à toa, ela é um dos textos da literatura mais importantes, né, porque ela traz muito... a gente já vê lá, naquele tempo, assim, muitas das humanidades que a gente vê hoje, que a gente visita hoje. Então, tem muita coragem, tem muita covardia, tem muito medo, tem muita idealização, tem muito delírio, tem tudo que a gente pode perceber no nosso mundo hoje, de coisas das quais a gente tem que estar cientes que a humanidade é capaz, inclusive, que ponto a gente pode chegar com a nossa humanidade. E é, e eu tenho tudo a ver até na dinâmica. E essa tradução que a gente faz, que é muito mais atrevida do que simplesmente, que já é atrevimento pra Zé Ilíada, que é a tradução do Dorico Mendes, ela é um enigma, né, de linguagem. Então, também... Em que sentido? Agora fiquei eu curioso, porque já é... um texto clássico em si já é um enigma pra audiências, pra públicos contemporâneos. Aí ele vai, o Dorico, e acrescenta um enigma, é isso? Ele acrescenta. Ele é um precursor do Guimarães Rosa no que se refere a inventar palavras, a ser muito criativo no linguagem. Ele mantém uma métrica do Homero, que é uma silábica poética, e pra isso ele também vai compondo com criações, mas ele constrói de uma maneira diferente em ordens, diferentes frases que a gente não tá acostumado a ouvir. Então isso você... você lendo e você participando, você vendo uma vez, até vendo até duas vezes, você entra na linguagem e você compreende. Mas de cara, assim, dá um choque, sabe? Mas é muito picaresco, é muito nordestino. Ele é um maranhense, de 1835, o Dorico, e ele traz uma linguagem que é muito cheia de humor, é muito picaresco. É cheio de... segundo as intuções, assim, da linguagem. Então, tem que perguntar como é que vocês chegaram nessa tradução, porque não é um caminho muito óbvio. É, eu acho que isso é uma... a pergunta seria ideal pro... Otávio Camargo, nosso diretor, estuda a Iberda e trabalha com ela há 20 anos, e ele tem uma fascinação por essa tradução, porque ela é a primeira mais concisa que tem. Foi a primeira vez que alguém traduziu a Iberda e pro português, né? E ele recupera, de uma certa forma, os procedimentos do promesso. E ele também inventava um grego. Sim, 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 sim. Era um grego que não era um grego que falava na rua também. E eu acho que é poética também, é muito atraente, sabe? É muito bonito, assim, a musicalidade, a poética dessa construção. Não à toa o Guimarães Rosa se apaixonou pela Iberda e se apaixonou pelo Dorico também, e surgiu o Grande Setão Veredas. Então é muito legal pra gente, como compreensão da nossa linguagem, é muito lindo. Agora, eu tenho mais uma curiosidade. Primeiro, é o primeiro espetáculo de vocês pós-pandemia, assim? É, né? Eu não, eu segui fazendo Piaf mais um tempo também. Piaf voltou em 21, é isso? 22? Voltou. Porque a minha pergunta era assim, pra voltar, é uma época que todo mundo tá fazendo espetáculos grandiosos, projetos que ficaram ali dois, três anos atolados e que não tinham isso aí. Então a gente imagina um outro foco. E o de vocês foi justamente focar numa coisa muito específica, numa coisa muito, como vocês dizem mesmo, até difícil numa primeira visita. É quase que na contramão dessa primavera cultural maravilhosa que a gente tá tendo agora. É de propósito? Começou com a paixão do Daniel. Eu já tava envolvida já com esse grupo, com a companhia Elia Domero. São atores que são meus líderes em Curitiba. A gente já tinha feito no Festival de Curitiba os 24 cantos da Elia, cada canto feito com um ator. É uma performance própria de cada ator, cada canto feito. E aí o Daniel, durante esse primeiro lockdown, ele se apaixonou, por exemplo, ele conheceu essa turma toda, o Otávio, essa turma que faz esses saraus de poetas, filósofos, malucos lá em Curitiba. Sim, sim, sim. Ele se apaixonou por eles e eles se apaixonaram pelo Daniel, obviamente. E aí a gente tinha perdido uma grande referência nossa, que é a Faudete Pereira Jorge, que fazia o canto 1. E ele ficou ali. Quem poderia, então, dar conta de fazer esse canto que já tinha sido feito emblematicamente pela Claudete, nossa querida, foi o Daniel Dantas, né? O Dom foi honrosamente entregue pela companhia pra ele fazer esse desafio, né? De decorar. Quantos versos são? É, não são tantos. São 532. 532. Ah, não são tantos. É bobagem, né? Pouca coisa. Ele não só fez isso, como ele estudou em grego, durante o lockdown, ele tava lá, né? No lockdown, então foi grego, foi vida, alguma coisa, mergulho. E aí, quando terminou, ele tava pronto, né? A gente tinha, olha, engraçado, ele decorou mais rápido do que eu levei de tempo pra decorar o canto 20. Sim, sim. E aí, a gente tinha o canto 1, tinha o canto 20 e a gente percebeu que eles são complementares, porque no canto 1 é a ira de Aquiles, Aquiles, então, se revolta e sai da batalha e não sai da guerra. Para voltar à guerra depois que o seu melhor amigo é morto, mas para uma volta triunfante, como a gente sabe bem. No canto 20, que é o que eu faço. Ele faz assim que Patroclo é morto, ele fica, então aí ele, a deteitor mata Patroclo, o grande amor, e ele pega e volta, então, pra batalha no canto 20. Eu acho que uma das coisas desse projeto é jogar um pouco pras pessoas esse português que é inventado e quase como brincar com a ideia de a gente vencer essa barreira de linguagem num momento onde a linguagem, talvez especialmente, mas não só, a linguagem, toda a língua, está sendo muito desenhada, muito reduzida, muito... E para isso, Daniel, para isso existe teatro também, né? Mas ele é uma tradição que se manteve, só foi registrada mil e poucos anos depois da existência do próprio Homero, e o Odorico faz isso não puxando para o grego, mas puxando para o latim, porque ele é um latinista. Então, ele usa as raízes latinas, ele só chama os deuses, então, ele não fala em Artemis, ele fala em Diana, ele não fala em Hephaestus, ele fala em Cano, enfim, ele não fala Zeus aqui e ali... Porque o objetivo do Odorico era ensinar o português, em 1835, no Brasil. E os rapizodos tinham um pouco essa função, inclusive o que a gente faz um pouco na peça, que é, antes de começar, dar um resumo e... Acho fundamental, porque mesmo eu, apaixonado por Elíada, já dei um curso ano passado sobre, olha só, viagens e literatura, e comecei falando de Elíada, justamente, que para mim, por que não considerar Elíada uma viagem, um relato de uma viagem também? E mesmo aí, aí eu estou ouvindo com vocês, e aí eu estou um pouco perdido, assim, mas esse relato, até para tranquilizar você que está nos assistindo, vocês dão uma introdução, vocês já dão, como é que fala, para usar uma expressão grega, você não atira a plateia dos leões, assim, é isso? Aliás, é mais romana essa referência, desculpa. A gente dá uma explicação, a gente tem um folheto, inclusive, ou alguma... E a gente se esforça muito para fazer, a gente usa o gestual, a gente usa a interpretação de personagens que lhes aparecem, tem a luz do magnífico Beto Bruel, que também revela pela luz, a gente tem alguns códigos que a gente vai dando, sabe? A luz de cada deus, de cada personagem, ela tem uma cor, ela tem um formato, ela nos transforma, ela vem de baixo, ela muda a nossa máscara facial, é fascinante o jogo de... E tudo isso, se resume, e eu queria forçar nisso, porque vocês são grandes atores, grande atriz, grande ator, na força que tem o teatro, e aí, veja bem, a gente está falando com um monte de gente, desde o ano passado, de Fagundes a Vera Holtz, todo mundo quer reafirmar a força que tem o teatro. E aí, novamente, eu não vou deixar de perder o gancho da pandemia. Isso tem que ter uma retomada, né? Seja por qual caminho, a Vera foi adaptar a Homo Sapiens, vocês foram atrás de Homero, tudo isso é uma reafirmação desse teatro, ou não? Sim, e é uma... Ele tem essa função, né, muito, essa gira teatral, ela é uma gira muito de resgate de um imaginário nosso, né, que foi anestesiado, capturado, e foi meio... E eu acho que faz parte da nossa função, da nossa missão mesmo. É uma espécie de... Nós somos como se fossem curandeiros da alma, sabe? Quando a gente vai lá e trabalha com essa... Com essa exposição das nossas sombras, sabe? Com a nossa... O que a gente tem internamente, o que a gente tem na psique, a gente precisa desses espaços de transcendência, ou pelo entretenimento, ou por essa busca, por essa, sabe, prescultar esse profundo das nossas sombras. A envia dela é muito legal, porque ela é um entretenimento, ela é muito picaresca, como eu falei, essa tradução. Sim! Já tem uma diversão ali, mas, ao mesmo tempo, você fica... O patriarcado está inteiro ali, jogado, mas numa linguagem que tem uma criticidade, sabe? A gente precisa ver esse lugar. Eu ia brincar que, em alguns momentos, quando vocês estavam meio resumindo essa história tão incrível, eu falei, peraí, mas eu já ouvi essa história? Ou essa história familiar? Ela podia ser uma sinopse de uma novela, talvez não, ou muito adaptada, mas pode ser dos Vingadores da Galáxia, por exemplo, que está todo mundo no multiverso, querendo colocar essas coisas todas. Então, de fato, por isso que eu acho corajoso, por isso que eu acho atrevido, essas ligações com qualquer cultura contemporânea, seja novela, seja um blockbuster de cinema americano, elas existem. Cabe um pouco a vocês e a plateia descobrir esses pontos aí. Essas histórias saem até hoje, como você disse. E a Ilíada é um pouco a matriz dessa coisa. Hoje, se você ver um filme de aventura, a Ilíada está ali. Sim, sim. Se você ver uma comédia de costumes, toda vez que sobe, que a narrativa sobe do Olimpo, tem coisas engraçadas, tem as desavenças entre os deuses. Está tudo ali. E o importante para a gente, eu acho, também, é exatamente apresentar e, de alguma forma, vencer esse desafio de uma linguagem que ficou... que cada vez se tenta mais empobrecer. E que é justamente o contrário. A gente deve ressaltar. A gente precisa conversar. A gente precisa poder conversar. E a gente não vai conseguir conversar enquanto a gente for restringindo a linguagem cada vez mais, para ficar cada vez mais difícil. Não, vocês me deixaram curiosos, vocês me deixaram curiosos sobre o quanto vocês consomem de cultura pop, exatamente. Porque eles falaram que são mergulhados ali no teatro grego antigo ou em textos mais clássicos. Mas a gente passou por um Oscar aqui agora. Eu até lembrei o candidato mais forte do Oscar, que é um filme que não sei se vocês viram, que é tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo agora. Fala exatamente disso, de brigas, de traições e tudo. Mas será que eles consomem cultura pop? Vocês estão vendo de televisão, por exemplo. Eu dei outro dia, eu parei no Big Brother, não consegui largar a peça na arte. Fiquei emocionadíssimo, assim, sabe? Uma hora que a gente vai te falar sobre as pessoas que estão ali. Eu acho que é uma aula de psicologia social muito interessante. E muito no nosso país, que eu sinto falta da gente se analisar mais. A gente vê, né? Sim, sim. A gente está acontecendo. De algum modo, acho que esse... Em alguns momentos, eu acho que esse programa, ele faz a gente se pensar em muitos aspectos, sabe? Bastante. É. Eu acho que isso é ponto para o Big Brother brasileiro, porque a gente está na 23ª edição aqui, e em outros países ele não é mais tão popular. Mas eu acho que o BBB do Brasil achou uma narrativa, que aí a gente vai falar até de teatro grego, de contar, de tornar essas pessoas quase que personagens e fazer uma arquista sabatela sem querer assistir o dia inteiro, né? Sim, e é muito emocionante, porque você começa a ver uma representatividade de pessoas que são individuais. mas, sim, você vê a especificidade, e às vezes rolam umas conversas até muito maduras, do ponto de... Eu vi outro dia... Eu acho que houve essa preocupação de trazer pessoas que sabem falar, e eu acho que não se defendiam. Eu não estou maldosa, eu estou sendo reativa. Gente, olha como isso explica, tanta gente é estigmatizada, eu vi coisas assim, que bacana ela poder se defender ali, ter essa arena, para a gente se expor a esse ponto, porque a gente, principalmente na pandemia, né? Eu acho que quando a gente viu um Gil surtando durante a pandemia, nossa, aquilo não me explicou tanto. Eu falei, ai, estou se arrumando, eu surtei muito. Eu vi assim, ai, o Gil, todo mundo se apaixonou pelo Gil, porque o Gil nos representava durante o local. Sim, sim. Ao mesmo tempo, vou aumentar uma conversa que eu gosto muito, que é muito contemporânea também, que a gente está falando de um reality e que praticamente toma conta da nossa narrativa. E a ficção fica onde, exatamente? Eu estou perguntando para dois atores que eu adoro. Eu estou apaixonada por séries coreanas atualmente e para o cinema argentino. Muito. Série coreana está me pegando, assim, no grau, sabe? Eu gosto das coreanas e eu gosto das japonesas. Estou apaixonado pelos cursos. Estou apaixonado pelos noruegueses, todos os escandinavos, lá os noruegueses. E é muito legal ver como eles constroem uma narrativa que a gente sempre está, né, referenciado de uma maneira ou outra a uma narrativa americana, mas como eles vão, de um jeito ou de outro, colocando as cidades de cada lugar. E é engraçado essa pergunta, porque essa coisa da cultura pop, eu acho que a gente consome muita coisa. Eu, como tenho ligação com videogame, essa coisa, eu gosto de jogar e é muito curioso. Você vai me dizer que você assiste The Last of Us? Você está assistindo The Last of Us? Eu estou esperando para adiantar mais, assim. A gente viu os primeiros vídeos, um pedaço do segundo. Mas, assim, o Game of Thrones, por exemplo, eu tinha lido os cinco livros. Eu ficava dizendo, não, mas não tem um livro. Quer dizer, essa parte da cultura pop... Você consome bem. Letícia pega por tabela, não? A minha filha, é claro, ela me... Você não compra, né? Eu vou conversar. Você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver isso. A gente conversa e troca... Eu não tenho jeito de conversar. Sério, é isso? Vou aumentar o desafio. E no Brasil, quem que está fazendo isso? Porque, veja, eu estou falando com atores que eu tenho o maior respeito. A gente não tem necessidade de histórias contemporâneas sobre a que a gente viveu e a gente é capaz de contá-las agora ou talvez a gente ainda precisa de uma digestão para entender o que a gente passou, digamos, pelos últimos quatro anos. Eu estou falando do ponto de vista da arte. Eu acho que os quatro anos últimos foram tão terríveis e tão destruidores e a gente vai ter que discutir muito ainda sobre isso. A gente tem muito a reconstruir, né? E eu acho que narrativas, assim, as narrativas brasileiras, ontem eu estava olhando a série, olhando onde está a minha operação, falando sobre uma questão de drogas ou ver sobre a pressão, as coisas que são... O Bom Dia Verônica. O Bom Dia Verônica. Mas a gente precisa retomar todas as narrativas, porque é disso que a gente depende para poder nos entender e sair dos buracos em que a gente se meteu, né? Mas isso leva um tempo ainda, Letícia? Será ou já é possível você ver em autores, sobretudo? Porque vocês são atores que se expõem da maneira mais positiva possível nesse sentido, né? Vocês sabem, vocês têm posições, vocês têm opiniões e fazem um pouco disso a própria construção ultrapositiva da imagem. E que tal transformar isso em arte? Existe essa busca? Existe. Eu acho que existe essa reformada de cinema, né? Os campos estão sempre saindo. E o José Celso, ele falou uma coisa no início de tudo, de toda essa turma, essa coisa sombria que tomou ponto da gente. No comecinho, ele falou assim, vai começar uma primavera cultural, sabe? A semente que ele plantava e que ele botava assim, olha, na verdade, está sendo plantada uma primavera cultural que vai vir. Então, é claro que vem, porque a gente tem criatividade pra caramba, a gente tem, uma vez mais, a gente tem surgido pessoas novas, das antigas, das gerações também estão aí, muito criativas e muito atentos, e se posicionando, e passaram, acho que a classe mais, uma das classes mais sofridas, né? de... Eu não tenho dúvida. qual o seu ofício de ter que abrir mão das plateias, de tudo, foram os artistas, então isso não fica impune, isso é fomentador também, isso vai trazer... Criatividade existe demais, a gente sabe que existe. Eu digo que o Brasil me lembra aquele, eu não sei se é o de Kalahari, aquele deserto, que tem 0,01% de idade. Quando passa para 0, 2, tudo fica a ver. O Brasil é muito isso, qualquer coisa que você plantar, nesse sentido, nós somos um terreno muito... A gente está nesse momento de acreditar, pelos últimos pronunciamentos que a gente subiu, por você ter agora um ministério ocupado por indígenas, sabe? Você vê que tem um ministério dos povos originários já, é essa nova primavera, eu já li, puxa, que bom que a gente tem esse olhar e a gente sabe que isso vai estar influenciando demais o nosso imaginário na construção dele. Que vem essa primavera, então. A gente está dando voz para os agentes criadores, isso é uma forma. Com certeza, você dá representatividade, dá poder de representatividade, com certeza, isso vai ser, vai aparecer muito. Vocês diriam que esse saldo, porque a gente pode falar desses últimos quatro horas, é um saldo de resistência, sem dúvida, né? Onde, fora a ausência do trabalho, a falta de incentivo, essa coisa toda, vocês, pessoalmente, pessoas físicas aí, apanharam mesmo pelas posições que vocês tomaram. A pergunta é óbvia, mas eu quero ouvir de vocês. Valeu a pena? Essa resistência? Porque veio pesado para todo mundo que resistiu. Sim, não tem escolha de não resistir. Como que você não vai resistir à destruição? Como você não vai resistir a um pensamento excludente, um pensamento genocida, que menospreza? Se você é um ser, um ator, e você tem uma função artística, humanista, então, como que você não vai resistir? Não tem outra forma. E isso é o nosso material de criação também, de construção de ser artista. É como a gente se sente mais artista. Com dificuldades, sim, com dificuldades financeiras também, com redução de espaço também, mas, né, enfim, mas o que nos faz sermos artistas é a gente optar mesmo, os que custar por um caminho que seja de ir na verdade, de ir na luz, de essa honestidade, essa integridade, né, com isso. É a nossa ética, o nosso ofício. Então, só vale apenas para você ser, se construir melhor instrumento, se construir um melhor documento da arte, e você está fiel a ela, leal a ela. Você não pode ser cedo, né? Exato. E eu adorei que você citou justamente o Zé Celso, que viu uma primavera já. O Zé Celso é velho, velho, no melhor, dos elogios, o velho, né? Ele tem idade o suficiente para ter visto essa primavera acontecer, para ter passado por um período dificílimo da história do Brasil também e acreditar nessa primavera. Mas, de alguma maneira, olhando, eu também sou velho, parece que a gente conquistou algumas coisas e achou que estava tudo conquistado. Acho que a lição desses quatro anos é assim, olha, vamos celebrar a primavera, mas não vamos relaxar, né? Porque o refluxo pode vir, né, Daniel? Não, não tem como relaxar. Sem anistia, né? Essa é, sem anistia. A luta é permanente, não tem, não tem... A própria Ilíada tem um momento, num dos casos que eu agora não lembro qual é, que os deuses dizem isso sobre os humanos. eles ficam ali naquela batalha, naquela batalha e sofrem e a Patete, por exemplo, fala para o arquiteto coitado, você vai morrer cedo e ainda está sofrendo tanto. Mas é... não tem jeito. A gente está sempre na batalha. Sempre na batalha. E tem uma felicidade. Tem um... um prazer de saber que você está lutando por aquilo que você acha correto e... agora, que é permanente, a luta é permanente. A gente sofre, mas a gente sabe que tantas pessoas... para tantas pessoas é fatal. Então, é lógico. A gente fala, por exemplo, que é muito mais grave, né, do que... então a gente tem... não é uma obrigação, porque é feito muito com o coração, é muito com o nosso afeto mais extremo, assim, o nosso amor. mas é algo assim... Puxa, tem pessoas que estão morrendo. Tem seres que estão sendo extintos. Então, como, né, que eu não vou resistir, né? É uma falta de... não tem outra opção. Sobretudo, aí, é inevitável falar que... e a gente... eu estou tentando fugir desses últimos quatro anos, mas inevitável. Uma mulher, uma atriz, ainda apanhou mais ainda. A gente sabe do que eu estou falando. Você, Letícia, é incrível. Não é... não, aliás, que coincidência maravilhosa. A gente está falando, você que está acompanhando a gente, logo depois da comemoração do aniversário da Letícia, que foi no dia... é no dia 8 de março, que é uma loucura. Nesse sentido, é... eu acho que você se tornou uma referência muito forte para a classe artística, já é, óbvio, mas também para uma legião de mulheres que fala, bom, tem uma pessoa forte na minha frente, tem um farol aqui, tem ele. Você... e um lugar que você conquistou, diga-se, de uma maneira muito orgânica, muito... espontânea, vamos dizer assim. Eu acho que... não sei, eu vejo que teve uma... um movimento de mulheres, de homens e de mulheres feministas que foi muito fundamental acontecendo no meio desse período. Acho que teve uma resistência antirracista que surgiu mais forte, tipo assim, não, né? É como se a tolerância a homofobia, a misoginia, assim, a tolerância, tudo isso que ficou, a coisa que eu tô. Agora, a gente tinha mesmo com esse tipo de coisa, e eu acho que eu vi crescer nas pessoas algo porque lutar com muita evidência, né? Saiu das copacumbas, apareceu demais, tomou um poder, a ignorância tomou o poder de uma maneira muito absoluta e foi assim, movimentou os movimentos e as reações a ponto que a gente fosse, olha, não, né? Isso a gente viu crescer e pra mim foi assim, eu me vi fazendo parte mesmo. Acho que eu vivi fazendo parte há muito tempo, há muito tempo, sim, eu vivi assim, nossa, há muito tempo eu faço parte, não tá aqui, e nesse momento eu tô em voga e não tem mesmo, a gente não tinha como não se posicionar, né? não dava mais tempo e não tinha mais como ponderar, não tinha mais como ir devagar, foi um momento que a gente teve que acelerar, assim, a resistência. Isso tem a ver com a palavra que as vezes, eu sou mais velho de vocês, eu tenho certeza, eu vou fazer 60 anos agora em abril. você é de 63 também, filho? Ou mais, o que? Você é de 63? Não, eu sou de 5 ou 4. Tem 4? Que raiva, mas tudo bem, tá ótimo, estamos ótimos, mas então, vou emprestar a maturidade do Daniel pra falar justamente, isso tem a ver aí pra, quantos anos você fez, Letícia? Eu fiz 52. 52. Tem a ver com essa palavra que as vezes a gente até tem medo que é maturidade, e eu digo, eu faço a reflexão porque eu lembrei de uma coisa agora, eu vi você brincar outro dia, você brincou com, era um filtro no aplicativo, uma coisa assim que deixava você mais velha, e você se emocionou, né? E eu não sei como que a idade a essa altura é um elemento forte pra vocês, pra vocês sobretudo, positivamente. É, eu não percebo uma mudança, uma vez eu conversando com um senhor de 92 anos, eu não percebi que eu fiz 92 anos, eu tô indo nos 20, sabe? Tem coisas assim que aparecem que estão no início, não sei, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim, porque é bom e é ruim, né? Também. Tem que ir. Mas foi bom e ruim, foi muito ruim também quando eu era mais nova, então eu acho mais bom, acho que na média você tá achando melhor. Não, eu abraço os 60, eu tô feliz da vida. O senhor, então, que já passou por isso, seu Daniel, você sabe muito bem. É engraçado, assim, não tem muito. Porque a gente vai percebendo que coisas que antes eram tão absolutas são relativas, né? Vai ficando mais tranquilo e essa aceitação, acho que somar, somar, assim, humanidades é ganhar mais, assim, é sempre melhor, você fica mais inteiro, você fica mais inteiro de si mesmo, sabe? Essa experiência de poder estar no teatro, ela é muito infantil, não é? O que é de melhor de ser infantil, de você brincar, de você jogar, é de uma fonte da juventude imensa também. Poder fazer essas coisas, poder brincar, poder tudo. Eu me sentar fazendo algo que eu fazia quando eu era criança, eu continuo fazendo. Eu mantenho viva a minha criança e também respeito a minha porção insana e louca e olho pra ela e reconheço ela, reconheço a minha sombra. Eu acho que você se inteirar de si, né, e ter, talvez isso seja, né, os anos que te permitem isso, é de uma libertação de muitas coisas, de muitos medos, de muitas entraves, sabe? Você, nossa, posso ser muito mais livre. Eu acho que é um encontro com a liberdade, sim. que ele seja celebrado então nos palcos. Maravilhoso. E só realmente pra terminar, porque essa conversa é maravilhosa, mas você falou dessa juventude, dessa coisa quase infantil que é entrar no palco sempre e abraçar isso tudo. Eu só queria que vocês completassem, uma coisa que eu tenho visto indo muito ao teatro, isso a gente vê na plateia também. Há uma ideia de que o teatro envelheceu, que você vai e só tem pessoas mais velhas do teatro, e eu, pelo contrário, estou vendo uma plateia muito jovem no teatro, eu quero a experiência de vocês para dizer sim, isso está acontecendo. Sim. Normalmente, eu faço teatro para todas as idades. Mas eu acho que está havendo uma plateia muito jovem sobre o teatro. A gente começou até antes da pandemia, a gente tinha muito, eu, pelo menos, tinha muito, mas muita vida, como tem pouca gente, eu comecei fazendo teatro, para a galera, era um, era um, o pessoal que ia ver o Despertar da Primavera, por exemplo, era na cidade, a gente ficava olhando as pessoas e tal. Exatamente. E houve o mesmo no telecimento da plateia. E isso é uma das coisas importantes agora, é fazer as pessoas reconhecerem, reconhecerem, voltarem a conhecer o teatro. E essa experiência é absolutamente única. Não tem nada parecido. para você. É, a Elíada é muito pop, essa tradução que a gente faz do Dr. Dico, parece que é muito pop também. É, ela é experimental, ela é experimental, no maior grau, porque é o grau mais fundamental que é a linguagem. É a língua, é a nossa pátria, nossa pátria, né? Sim, mas só lembrando que nós estamos falando de um texto escrito no século XIII antes de Cris. Então, chamar a Elíada de pop, eu amo, vamos celebrar. Isso aí, eu acho maravilhoso. Vem cá, me ajudem com o serviço, eu sei que é uma temporada curtíssima no Rio de Janeiro. Eu, até meu aniversário, não vou conseguir ir ao Rio de Janeiro, eu tenho a esperança de ver ela pelo Brasil. Vocês estão em cartaz no Rio até 3 de abril, se não me engano? 2 de abril. 2 de abril. Primeiro final de semana de abril, sempre de sexta a domingo. Sim, 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 sim. Sexta e sábado às 8 e domingo às 7. Onde mesmo? Teatro do Jockey XP. Teatro XP. Tem um teatro desse tamanzinho aqui em São Paulo, faz favor de vir pra cá também, tá? Oi? Tem um teatro bem parecido com esse aqui aqui em São Paulo, faz favor de vir pra cá também, tá? A gente quer muito. Que venham, que vocês espalhem essa ilícita pelo Brasil todo e por todas as gerações. Parabéns atrasado, acho que vale. Maravilhoso, Daniel. Puxou meu tapete, achei que você era mais jovem do que eu, tá vendo? Que loucura. É a pandemia que misturou tudo, essa loucura, não sei o que. Mas a idade era mesmo relativa, né? Estamos aqui, uma de 52, um de quase 60 e um de 68 ou 9? É, 8. Tá ótimo. Estamos ótimos. Estamos lindos e vocês, como sempre, brilham numa conversa dessa. Obrigadíssimo mais uma vez. Obrigado, Zé. Um beijo. Obrigado. Beijo. 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 Beijo.